Li uma notícia no jornal esses dias que me assustou, de que o relator do orçamento da União quer tirar dinheiro do Bolsa Família. Eu fiquei pensando, eu fiquei pensando o que que pensa uma pessoa que não tem noção do que significa pouco mais de 100 reais ou de 150 reais na mão das famílias mais pobres desse país. Eu fico pensando se essa pessoa não teria mais fácil de propor um orçamento além de acordar dos pobres, propor cobrar dos vivos. Eu fico pensando se essa pessoa está trabalhando para que a gente pudesse aumentar o suporte daqueles que ganham mais para repartir de forma mais justa para aqueles que ganham menos. Mas não, eles estão aproveitando uma malé conservadora para tentar enxocar em cima das famílias mais pobres desse país a responsabilidade de muita coisa que eles têm. A verdade é que o que está em disputa nesse país é a disputa de projetos. Incomoda, incomoda a muita gente conferências como essa. Incomoda, incomoda a muita gente, eles saberem que existe nesse país um governo que representa um projeto que é capaz de chamar as pessoas para decidirem que tipo de políticas públicas o governo vai executar. E eu acho que nós não estamos sabendo tudo o que deveríamos fazer. Eu acho que nós ainda temos muitas vívidas com o povo que nos elegeu e com o povo que acredita na gente e acredita no projeto que vai representando esse país. Incomoda, incomoda a muita gente, incomoda a muita gente que nesses 12 anos de governo e de projeto a gente tenha sido o governo que mais fizemos universidade na história do país. Incomoda, incomoda a muita gente, incomoda a muita gente que a gente tenha um programa como o PAA, que eu sei que nesse momento não tem todo o dinheiro que fiz o ano passado. Incomoda, incomoda a muita gente que tá fazendo isso, que isso é muito legal, mas não tem todo o dinheiro que a gente tem que fazer. Incomoda a muita gente que a gente faz uma lei para que a prefeitura e a gente que tem que fazer para as empresas estatais, sejam obrigados a comprar 30% do alimento da beleira da vida da família. Incomoda a muita gente quando vocês numa conferência como essa, embora o debate não tenha sido feito no momento certo, é possível retomar que a gente comece a discutir que é preciso diminuir os agrotógenos, os alimentos que a pessoa faz é preciso que o governo popular e o governo democrático não tem que entender o que debater em um tema e não tem que entender o que a pessoa tem em vez, o que não dá é que a maioria seja obrigada sempre a ceder aos interesses políticos e é por isso que essas conferências balizam o comportamento desse governo vocês que estão responsáveis pelo sucesso do programa que é reconhecido no mundo hoje como o programa de maior transferência de renda do planeta Terra